Depois de sediar a Expo Show, agora é a vez do Centro de Eventos Elder Galera receber os amantes do setor automobilístico. É o terceiro festival de arrancadas que chega com uma programação variada oferecida pela Associação Motors Racing, em parceria com a Prefeitura de Votoporanga. Segundo o organizador, Luiz Portuga, além da atração principal, estão entre as novidades desta edição os voos de paramotor, estandes com expositores do setor automotivo e a participação de mulheres na categoria feminina. Área de público, pilotos, a nossa referência foi em 2019. 136 carros exatamente em 2019, esse ano a gente já está com mais de 200 carros inscritos. Então isso já é um termômetro do que vai ser o evento esse ano. A região toda, toda, toda e até de outros estados vindo aqui para Votoporanga. Faz um tempo que a gente não participa, né, então sempre fico um pouquinho ansioso. Com esses dois anos de pandemia eu vi que você modificou bastante o carro, ficou bem bonito. Corre então! Ah, é para correr! A gente fez as melhorias, né, que a gente achamos necessário, eu e a equipe T-Motors Racing, fizemos a melhoria que achamos necessário para ver se vem alguma coisa de bom aí. Em 2022, é o ano das meninas mostrarem que também são boas no volante. O evento contará com a participação das mulheres na categoria feminina. No momento, o festival conta com a participação de 17 meninas de toda a região. E a expectativa para o evento está grande? Está grande a expectativa, a ansiedade está grande, o coração acelera, mas vai dar tudo certo. Ah, acelerar as duas coisas, o coração e o carro. O evento contará também com outras opções de lazer, como praça de alimentação, espaço kids, manobras de motos, exposições de carros antigos e muito mais. Além de todas as opções, quem curtir o festival de arrancadas também poderá ajudar entidades assistenciais de Votoporanga. Os amantes do automobilismo poderão prestigiar toda a programação com entrada solidária, com doação de alimentos não perecíveis. Todo mundo acolheu, entendeu que é um esporte, que é um evento fantástico, que não acontece em nenhuma outra cidade a nível de Brasil no formato que a gente faz aqui em Votoporanga, que é essa parte filantrópica. Isso acontece, é um sistema muito forte. Esse evento é aberto a público, o valor de ingresso do evento é um quilo de alimento não perecível, e a pessoa chega, tem várias atrações. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.